1, 2, 3, gravando, som, teste, som, som, som... Só que não. Olá, gurias e guris, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar quais foram os favoritos do mês de fevereiro e não só de beleza, mas também de seriado e de... e pessoas no YouTube, no caso, YouTubers. Então, vamos começar pelos produtinhos de beleza. Eu quero começar falando desse produto aqui, que é o Milk Spray da linha Rapunzel da Lua Cosmetics. Muitos de vocês têm visto que eu tô usando essa linha porque eu mostro em vários vídeos aqui do canal. E esse é um dos produtos que eu mais gosto. Eu vou fazer em breve uma resenha mais detalhada. Eu tô usando bastante pra poder fazer um antes e depois no meu cabelo pra ver se ele cresceu ou não. Mas, enfim, um resumo rápido. Esse aqui é o terceiro passo da linha e ele é muito bom. Ele é um levin que hidrata muito o cabelo e deixa um cheiro muito gostoso. Então, mesmo quando eu não uso a linha completa, o shampoo e o tônico, eu uso esse Milk Spray porque ele é o melhor levin que eu já usei ultimamente. Então, tá super nos meus favoritos. E pra quem me pergunta, é muito fácil de achar a Lua Cosmetics. É só procurar na internet porque vocês vão achar em várias lojas virtuais. Outro produtinho de beleza favorito que eu falei pra vocês que eu estava testando é essa máscara de argila vermelha ou laranja, não sei, da Tracta. Eu recebi da assessoria deles e, gente, ela é muito boa. Ela não faz esfoliação no rosto porque não é esse o papel desse tipo de argila. Mas ela deixa o rosto parecendo bundinha de neném, de tão macia e gostosa que fica a pele. E é uma máscara da Tracta, por isso é um produto que é mais em conta porque, normalmente, máscaras, assim, faciais são super caras. E essa eu imagino que deva ter um preço bem legal. Vocês encontram em lojas físicas, em lojas virtuais. Na loja virtual da Tracta também vocês podem encontrar. Outro produto que eu também estou amando, que foi meu favorito nesse mês, é esse batom líquido aqui da Tracta, que é o que eu estou usando. O nome dele é Lady 14 e ele é um marrom bem marrom, marrom chocolate ao leite, que eu amo, que eu adoro, que é super gostoso, né? Tudo bem, mas eu não como batom, gente. Eu não sou louca ainda. Mas, enfim, o batom líquido da Tracta é super bom. Ele tem uma textura um pouco mais fina do que outros, só que daí tu pode construir camadas e ficar com uma cobertura perfeita. Aparentemente, isso é um publi da Tracta, só que não, tá, gente? Não é, são favoritos mesmo e eu amo a Tracta, eu não tenho culpa, né? Que eles fazem produtos bons, bonitos e baratos. E aqui temos mais um produtinho da Tracta que eu amo, que é o sabonete líquido facial. Eu uso sabonete todos os dias pra lavar o meu rosto, né? Porque ele é um sabonete facial e é isso que o sabonete facial faz. E também pra poder tirar a minha maquiagem. Eu tenho removido toda a minha maquiagem com ele e ele é ótimo. Ele não agride a pele, ele não tem perfume. Então tá sendo o meu sabonete preferido e eu acho que eu vou ficar muito triste quando acabar porque eu super uso isso aqui. Eu, sei lá, parece que eu tenho... Ok, saindo dos produtos da Tracta, finalmente, a gente vai pra um produto que eu recebi da Natura, da assessoria aqui do Rio Grande do Sul, que é um hidratante em spray da Natura. Esse produto é novo. E, gente, sério, é demais, demais mesmo. Porque é super prático, tu só precisa passar no teu corpo, assim. Tu não precisa ficar te melecando tanto. E o corpo absorve muito rápido, então não é aquele hidratante que te deixa melecada. Eu adorei. O único, porém, é que ele parece um desodorante. Então, em algum momento pode ser que tu passe ele achando que é desodorante, mas não é. Não que eu tenha feito isso, mas eu já vi uma pessoa fazer. Foi engraçado, mas eu acho que tu não precisa fazer na tua casa. Continuando na Natura, agora eu vou mostrar pra vocês um produto que eu recebi há muito tempo, que eu usei muito quando recebi, mas que depois eu achei meio esquecido. E agora esse produto ressurgiu como uma fênix na minha vida, que é a base líquida efeito tensor da Natura. Essa base, ela tem proteção solar de fator número 15. É uma proteção baixa, mas é melhor do que nenhuma proteção, né? E, além disso, ela tem um efeito radiante. Tá escrito aqui que ela tem um acabamento radiante, porque ela tem pequeníssimas coisas de brilho. Eu esqueci a palavra. Enfim, coisas de brilho que não dá pra ver muito na pele, mas que dá um glow, assim, super leve mesmo, porque eu não gosto de pele muito iluminada sem ser o iluminador. Eu gosto de tudo mate, vocês sabem. Então, o brilho dessa base não me incomoda. Ela tem uma cobertura de média pra alta, serve pra usar no dia a dia. Se tu fizer mais de uma camada, tu também pode usar ela no evento à noite, numa festa. E agora um produto que não é novo na minha vida, e não é novo na vida de ninguém, porque não é um lançamento, mas que eu tô apaixonada de novo. Eu sempre usei muitos produtos, só que nesse último mês, assim, eu praticamente fiz buraco em todas as sombras da minha Naked 1. Essa, com certeza, é a minha paleta preferida de todos os tempos, e nesse mês de fevereiro eu redescobri isso. Eu usei demais ela. Ela tem os tons que eu mais amo, que eu mais uso. A sombra dourada mais linda do universo tá nessa paleta. E, sério, é o meu xodó de fevereiro, eu acho que vai voltar a ser de todos os meses. E, para terminar com os produtinhos de beleza, eu tenho aqui o lápis da Maybelline New York, Master Shape by Studio. Esse lápis é da nova linha da New York, que vários blogueiros fizeram propaganda, que tem aqueles delineadores novos. Esse lápis é de sobrancelha e eu tenho usado direto. Eu abandonei tudo que eu usava antes pra sobrancelha, pra poder usar esse lápis. A cor dele é castanho, que é pra sobrancelhas castanhas e pretas. Ele prende, corrige e realça o desenho natural da sua sobrancelha. De um lado ele é lápis, do outro lado ele é escovinha, o que eu preciso e uso sempre, porque, como vocês sabem, eu odeio sobrancelha despenteada. A série que eu tenho pra indicar pra vocês é Modern Family, que é uma série maravilhosa. Ninguém morre, ninguém tem sangue voando pelos lados. Tu não vai te pegar num personagem que vai correr logo em seguida. Então é uma série muito feliz. Eu tô amando assistir essa série. Eu tô devorando os episódios, principalmente porque eles são leves e são muito rápidos. Cada episódio tem 21 minutos, o que é ótimo, porque a gente não precisa ficar 3 horas pra ver um episódio. Essa série já virou a minha série preferida. Eu parei de assistir todas as outras séries de antes, tipo Vampire Diaries, Pretty Little Liars. E eu tô assistindo essa e tô amando demais. Sério, assistam, porque todo mundo pode assistir. Não tem restrição de idade. Então assistam uma série leve pra assistir com a família, uma dica de programa pra vocês fazerem com os amigos, com os pais. Porque além de ser uma série muito feliz, é uma série de humor, os personagens são até meio idiotas. É sério, é muito legal. Assistam. No Netflix tem as 5 temporadas já. Ela tá na sétima temporada, mas eu acredito que em breve eles atualizam. Então tu tem 5 temporadas pra assistir. Até que chegar no final já vai ter as novas temporadas do Netflix, eu tenho certeza. O filme que eu tenho pra indicar pra vocês é O Regresso, que é o filme que o nosso querido, amado, ela traz o Leonardo DiCaprio, ganhou o Oscar, finalmente, de melhor ator. Somos Todos Léo. E é um filme muito bom. É um filme um pouco estranho, eu confesso. Eu achei um pouco difícil de acompanhar no começo. Mas depois tu fica super presa no que vai acontecendo e tudo mais. E tu quer saber o que acontece, tu fica aflito, tu fica agoniado, tu sofre com o personagem. Não é um filme feliz, não é um filme alegre, você não vai dar risada. Mas é um filme super bem feito, que eu indico demais que vocês assistam. E por último, o meu canal preferido do YouTube em fevereiro. Não é o Na Flávia Kalina, porque esse é o meu preferido da vida e vai ser sempre o meu preferido. Mas o canal, assim, que eu me apeguei muito nos últimos meses. E em fevereiro eu simplesmente devorei os vídeos. É o canal da Lu Ferreira, do blog Chata de Galocha. A Lu é simplesmente maravilhosa, gente. Sério. A Lu tá fazendo comigo a mesma coisa que a Flávia Kalina fez. Porque eu não tenho filhos e não pretendo ter filhos agora. Mas mesmo os vídeos de compras de maternidade, ela faz eu querer assistir, porque são maravilhosos. E esses foram os meus favoritos de fevereiro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha apresentado coisas novas pra vocês. E todo mês eu vou voltar com os favoritos. E sempre vou indicar pra vocês uma série, um filme e um canal no YouTube pra vocês conhecerem. Pra ver se vocês gostam, né? Enfim. Ah, e só um aviso. Eu arrumei todo o meu box de informações e agora ele tá super completo. Todo vídeo que eu fizer, eu vou colocar o nome do batom que eu tô usando. E aqui embaixo também vai ter pra vocês a câmera que eu uso, o editor que eu uso e a lente que eu uso. Assim ninguém mais precisa ficar perguntando nos comentários. Tá tudo, tudo, tudo aqui no box de informações. A minha idade, de onde eu sou, onde eu nasci, por que eu tenho esse destaque enrolado. E aproveita e já me segue nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, nesse botãozinho que tá aparecendo aqui na tela. E é claro, né? Não esquece de dar um gostei nesse vídeo pra eu ficar muito feliz de saber que vocês gostam desse tipo de vídeo de favoritos. E era isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E já que a gente já tem intimidade suficiente, né? Depois de tanto tempo de canal, hoje eu vou abrir o meu box pra vocês. Não o meu. O da minha sogra, mas quase meu, então.